Amanda, você está chegando com esse grande ganho contra Ronda Rousey. Qual foi o próximo passo para você? O UFC falou alguma coisa sobre quando você voltou? Todo mundo assume que Valentina vai ser o próximo para você. Isso é algo triste para você? Eu acho que vai ser Valentina. Mas eu ainda não sei nada. Porque eu ainda estou em vacaixão. Eu ainda estou com minha família. Esse é um momento enorme para minha carreira. Eu quero compartilhar com minha família, com as pessoas que me ajudaram a passar toda a minha vida. Para chegar aqui nesse momento. Quando eu voltar para os EUA, eu vou sentar com o UFC para discutir o meu próximo passo. Você tem planos sobre os dias e quando você gostaria de lutar? Eu ouvi sobre Jorge St. Pierre. Ele voltou. Se ele lutar no meio do ano, eu estou interessado com esse card. E nós vamos ver. Eu estou muito emocionado. Talvez eu lutar com o mesmo card. Eu ainda não sei. Valentina disse que você provavelmente tentaria evitar a luta com ela. Você lutou uma vez e você ganhou essa luta. Como você responde a isso? Definitivamente não. Como eu disse, estou em vacaixão agora. E eu nunca vou parar. Eu gostaria desse momento de voltar e lutar porque Valentina quer. Não é assim. Eu tenho tempo para lutar e ficar com minha família. Como ela também tem. Eu acho que um dia ela vai estar na mesma parte. E ela quer voltar e ficar com sua família. Esse é o momento em que eu quero restar um pouco. No ano passado, eu peguei três vezes. E esse ano eu quero ter um pouco de restar. E voltar ao meio do ano. Se vai ser Valentina, eu não tenho nenhum problema. Eu vou estar prontos para ela. E ela... Eu não acho que ela sabe o quão emocionante eu estou para voltar. Mas eu realmente respeito meu corpo agora. E eu vou passar alguns dias. Outra possibilidade, e eu acho que todo mundo está falando sobre isso, é ir para a divisão alta, ir para o 1.45. Você falou sobre isso, mas você mencionou que se o Chris volta, você não quer fazer isso. Como você está agora para mudar a divisão alta e lutar por essa bota? Você sabe, o Chris é grande para o 1.45. Eu sou um líder para o 1.35. Para lutar com o Chris, eu tenho que treinar em uma maneira específica. Para ganhar mais músculos e ser mais forte. Isso leva tempo para fazer. E o campeão agora é a Germaine de Radami. Eu lutar com a Germaine antes. E ela é da minha classe. E é por isso que eu quero subir. Porque eu peguei antes. E eu sei que eu posso peguei antes. E depois pegar essa bota. E estar com duas bota nunca acontece no UFC. As mulheres campeões de duas divisões. E essa é a coisa. Eu quero ver o Chris Borges campeão. Ela é merece. Ela é um líder como eu. E essa divisão é aberta para ela. Mas ela vai levar dias. E eu sei que ela vai voltar. Se ela levar muito tempo. Eu realmente quero ir e lutar com a Germaine. Mas se o Chris vai voltar. Eu realmente quero ver o Chris campeão. Você vem com uma grande luta. Eu acho que Ronda Rouse. Havia muita conversa sobre essa luta. Mesmo que ela não estava falando muito antes da luta. E agora você está com uma luta com Valentina. Que está falando muito sobre você. E a primeira luta. Isso te traz mais fogo para essa rematch? Sim. Eu amo essa rematch. E eu amo ver a Valentina assim. Porque ela nunca era assim. Ela fala muito. E eu estou ansioso para voltar na treinagem. E ver o que vai acontecer depois. E eu lutar com ela. Se ela for a próxima. Eu não tenho nenhum problema. Mas agora eu realmente vou restar um pouco. E eu não posso esperar para voltar para a U.S.A. E começar a treinagem. Mas agora eu vou tirar minhas dias. Eu acho que eu mereço. Por que você acha que ela está falando mais agora? Porque ela quer lutar. Ela quer lutar. Você sabe? Eu sei. Eu vim com a cidade antes. Eu também estava morta. Eu sei que é difícil esperar. Mas todos têm tempo. Agora é meu tempo. Ela tem 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 tempo. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que se você tem que ter medo de alguém. Você está no esporte errado. E eu sei que o campeão é... Todo mundo quer matar o campeão. E eu sei que eu estaria prontos para não deixar ninguém essa bota. E como é a vida depois de Ronda? Tem mais atenção na mídia. Mais atenção na mídia. Tem mais ao longo do TMZ. Todo mundo está em mente. Esse é diferente? É melhor? É melhor? Com certeza? É melhor? agora, porque o meu inglês está melhor. Eu amo isso. É difícil, eu viajo, eu faço muitas entrevistas, mas isso é parte do meu trabalho, eu acho que o que a UFC me diz que eu vou fazer, e eu estou feliz, e isso é o mais importante que eu tenho.